o primeiro uva, maçã! parou! parou! maçã! bom dia! começando mais um belezinho gente finalzinho de tarde já, e eu resolvi começar esse dele hoje é pra todo mundo ficar meio estressado eu vou dar pele, vou pegar a roupa deles a do pera, da vanessa, da clara que vou jogar na pele, primeira coisa, eu vou esconder umas roupas que eu sei que eles usam assim todo mundo usa roupa repetida, que gosta a volta usa mesmo lá volta novo gente então eu vou pegar algumas roupas que eu sei que eles vão dar sentir falta vou tentar filmar eles procurando a roupa e aí eu vou jogar na piscina quando todo mundo falar essas vão precisar procurar pó vai pegar eu vou jogar tudo na piscina agora é o exato momento eu vou passar lá no quarto dele vou pegar as roupas vou tentar filmar uma palavrinha oi 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 que eu tenho lá no quarto deles eu vou pegar as roupas aqui preto preto ele gosta certeza da manissa pegar muita coisa e daí vai lavar só que acho que eles vão usar gente já O que eu falei tudo sobre o problema é que eles estão ali na sala, ele tá passando correndo pro quarto. Eu não consigo ver que eles vão se achar, eles nem entram nesse quarto. Eu vou ver onde a Clara tá, eu vou tentar pegar a roupa dela também, e ela vai ficar brava. Gente, eu tô aqui no quarto do Pedro, e eu vi ele falando que tá procurando algumas blusas. Eu tô achando. O que, amigo? Tô procurando? Você viu? É uma blusa preta, de regata, assim. Regata não, de... Preta? É. A que você gravou um... É, que eu gravei um vídeo hoje, você viu? Ontem? A preta que você gravou comigo, né? Não, não vi, amigo. Só que pode ser, a mulher pode ter, ela pode ter lavado e ter colocado no nosso quarto, pode sim. Pode procurar na minha mala, ver se ela não pôs por engano. Não tem nem como falar nada, porque eu sempre venho pôs esse quarto aqui, por exemplo. Porque aqui o ar é mais forte, e eu sempre venho pra cá. Eu vou agora esperar, e daqui a pouco eu vou pegar roupa de todo mundo, quando todo mundo tiver pra curar, e vou jogar na piscina. A Vanessa, né? Porque eu lembro, tem uns shorts, acho que cinza ou preto, não sei. Você viu aonde tá? Cinza ou preto? Porque normalmente já ficou coisa dela aqui, não é? Cinza ou preto? Isso. Eu não sei, tem que ver se eu sou dela. É dela, né? Ah, é dela. O meu shot é meu, né? É meu. Inclusive, eu já perguntasse que é um shot meu aqui. Pronto. Sabe o meu shot igual, porque esse shot tá molhado. Sabe o meu shot igual esse aqui? Eu até pegaria aquele, mas tá molhado. Amiga, tem certeza que não? Tá aí? Não, não foi. Não, não é dinta, ela é mole. É igual o carlinho. Ele é igual esse aqui. Ah, tá. Não, é bagunça, né? Vou levar esse tamanho, tá? Vou usar? Tem também. Quer ajudar? Vai ou não? Eu vou. Porque eu comecei a gravar o vídeo, conhecendo gravar. Agora não. Alguém foi na piscina com ele? Agora é a hora de pegar o dela, claro. Não, ela vai me matar. Nossa, tá cheiroso, tá limpo. Mas eu vou pegar. Colocar lá no quarto final. Deixa eu ver se ninguém tá aqui, né? Nós foram pra aquele quarto. Eu vou pro quarto que eu deixei. Primeira vez. Eu vou deixar as roupas aqui. Quase quebrei a porta. Aonde? Eu deixei as delas também. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar a luz desse quarto. Elas não verem porque nenhum tá aqui. Tipo que ninguém lua esse quarto. Fica ligado, às vezes quando querem tomar banho ou algo do tipo. Então eu vou apagar a luz. Vou tentar filmar a reação da Clara agora. Se ela vai procurar. Eu acho que ela não vai procurar. Porque eu acho que ela já gravou tudo. Então eu só vou chegar com... Acho que eu vou chegar com tudo na sala. Eu vou falar. Vocês estão procurando isso aqui? Eu vou jogar na piscina. Já deu uma escurecida. E eles estão lá na piscina. Perto da piscina. Então já é um momento perfeito. Vou pegar aqui. Eu vou pegar todas as roupas. Nossa, mas como que eu vou fazer isso? Não, não vai dar não, velho. Ah, esse é um short também. Se ela tá procurando. Eles estão na piscina. Eu vou chegar lá e vou jogar tudo. Vou tentar filmar eles ali, ó. Oi, família. Lucas! Vocês também venderam a roupa de vocês? Não, eu tava... Eu tava só tirando a moça que pediu, gente. A minha mãozinha! Você achou! Achei. Joga aí que eu tiver pra cá. Hã? Jogar? Então, joga. Não! Lucas! O Lucas deu aqui um vídeo de transição pra gravar. Pra ir bonito, brinco. Pô, menino! Agora deixa eu pegar a minha, por favor. Já foi, gente. Lucas, como eu vou gravar meu vídeo de transição agora? Eu não tinha sentido que você fez isso. Vanessa, você tava molhando mais. Ai, eu fiz a moça. Vem direita. Nessa piscina tem colo? Tem! É a minha blusa, Vanessa! Calma! Ele pegou meu short, véi. Esse era o short que eu ia gravar minha transição, véi. Gente, eu dei uma... Você acha que brinquei, né? A moral... O que é isso, porra? A vida tem dessas. E, gente, hoje no vídeo a gente vai fazer um salada mista. Daquele lá que eu vou me vendar. E aí eu vou apontar a pessoa pera, uva, maçã e salada mista. Pera é a perda de mão. Uva é abraço. Maçã é o... Beijo na bochecha. Beijo na bochecha. E salada mista é um... Beijo na boca. Dá um! Beijo na boca. Gente! Dá um! Não, você não vai escolher, né? Porque ninguém... Dá uma puta f***. Aí, continua. Então, cadê a venda, gente? Ah, eu tava procurando isso agora. Vanessa? Não tá venda aqui, não? Não tá venda aqui, não? Então eu vou rapidão. Hum, tá, é isso? Dá licença. Eu que vou amarrar. Eu não. Você vai separar. A fila do Chico talvez é assim. Caramba! Vai, 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 gente! Calma! Embaralha! 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 Se eu te vi, você tá olhando, você vai ver. E, gente, a gente vai pra primeira rodada. Eles já embalharam ali. Então, vamos lá. Pera, uva, maçã, salada misto. Pera, uva, maçã, salada misto. Pera, uva, maçã... Parou! Tá aqui, hein? Calma, calma. Você vai dar um beijo na bochecha. Que maçã é? Aí você tem que adivinhar quem é. Cadê a pessoa? Cadê a pessoa, gente? Calma! Fica seguindo que a pessoa vai até você. Calma, que eu tô... Eu nem senti. Vai de novo. Oi. É pra adivinhar? É. Errou. Aaaaaaah! Não, não. Ele já tinha errado. Errou. 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 Vai, 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 vai. Que isso? Pera, uva, maçã, salada mista. 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 Parou! Pera, quer ver? É um aperto de mão. Você tem que adivinhar quem é pelo aperto de mão. Fica com a mão parada. Hã? Não pode... Pronto. Pronto. Quem? Vanessa. Ele apertou minha mão parada. É um aperto de mão. É um aperto de mão, gente. Eu queria quebrar minha mão. É um aperto de mão parada. É um aperto de mão parada. Deixa eu colocar. Muito louquinha. Tá vendo? Não. Não é isso. É amassado. Vira. Vai. É isso que eu gosto. Embaralhou. Pode começar. Clara. Daqui pra cá ou daqui pra lá? Você escolhe. Pera, uva, maçã, salada mista. 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 Pera, uva, maçã... Palô! Maçã. Beijo no rosto. Gabriel. A barba. Certo. Olha que louca, que louca! Ela é louca! Eu falei assim, a Barbie eu lembrei do Lucas na hora, só que foi perfume, o Lucas não fez perfume. E o Pedro, eu não sou de perfume dele. Não passa, né? Para de zoar, gente! Vai, 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 vai! Parou, parou, vamos lá. Pera, uva, maçã, salada mista. Pera, uva, maçã, salada mista. Pera, uva, maçã. Parou! Maçã? Beijo no rosto, fica parado. Vou botar a roupa aqui. Vai! Vanessa! Vê se você acertou! Acertou! Sente o cheiro. Como que você sente o cheiro? Nossa, ele é muito gostosa. Ó! Ó! Nossa, senti o clima daqui. A vida tem dessas. Vai, gente, mistura. Pera, uva, maçã, salada mista. 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 a barba dele é a blusa dele o relógio dele era uma massa salada mista pera uva massa salada mista pera uva massa salada mista pera uva massa beijo no rosto eu não tô gostando disso fica falando que eu tô federo eu não fico nervosa gente então esse foi o vídeo eu queria mais que eu deixe muito lá que eu quero ter parte de dois gostou deixa muito like para ter parte 2 gente vai no insta de todo mundo no youtube de quem tiver youtube eu não tenho ainda ainda mas eu vou criar